Tô mal Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Cantor, por favor Toque aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Tô mal Não é de Deus isso que eu tô passando Tô mal Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender E eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Tô mal Só vendo esse povo se pegando Tô mal Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender Eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Cantor, por favor Toque aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Cantor, por favor Cantor, por favor Toque aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Tô mal Não é de Deus isso que eu tô passando Tô mal Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender E eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Tô mal